A CIDADE NO BRASIL O que te marcou nesse período? O que te fez consciente do seu próprio feminismo A ponto de lembrar a idade onde tudo começou? Bom, meus pais sempre foram muito liberais Meus pais são argentinos Eu também, eu nasci na Argentina Então a gente tinha um ambiente muito livre em casa E sempre foram de esquerda também Então eles passaram esses valores pra gente Eu tinha, na época, a gente tinha um livro A gente ganhou um livro em branco Que na época tava na moda Que se chamava Nothing Book O livro do nada Então era um livro em branco que você tinha que preencher Com o que você quisesse E aí eu comecei a escrever e tal E eu tenho registros daquela época Dizendo que a mulher pode fazer tudo o que o homem faz Que o homem não é superior à mulher Coisas assim Claro que é um feminismo bem limitado Com oito anos de idade Mas, e também eu me lembro também De vez em quando chegar na nossa casa A revista Miss Que é a revista feminista mais antiga do mundo Que foi criada em 1970 Então eu não falava inglês muito bem Não sabia quase nada de inglês Mas você via as fotos Você via algumas coisas E acaba me entendendo também Então é por isso que eu me lembro mais Do feminismo na cidade Pois é Você sempre fala dos seus pais nos textos E sempre lembra do teu pai com muito carinho Se referindo a ele como um homem feminista A criação foi algo realmente determinante Pra que você se tornasse feminista tão jovem? Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que a criação é sempre determinante Foi muito importante Então eu me lembro do ambiente que tinha lá em casa Era um ambiente livre De muito encorajamento Pra que a gente escrevesse Desenhasse Se dedicasse a coisas mais artísticas Então isso daí foi determinante sim Hoje você se declara teia Mas já foi muito católica Ao ponto de aos 13 anos Desejar ser freira No entanto foi nesse mesmo período Em que você também começou a questionar O lugar da mulher dentro da igreja Dentre outras coisas Você começou a questionar Os motivos de só permitirem os padres A celebrarem as missas E não as freiras É em um dos seus textos Sobre esse mesmo assunto Que você escreveu Uma das melhores frases Que foi a seguinte Se fosse pra ser freira Eu queria ser logo o papa Foi nesse período Que a religião deixou de fazer parte Da tua vida? A religião nunca fez Não fez quase nunca Parte da minha vida Porque Meu pai era ateu Minha mãe Se dizia católica Mas era católica relaxada Quase nunca ir na igreja Então a gente não teve Nenhuma educação religiosa Mas eu acho que foi um erro Eles cometeram um erro De nos colocar numa escola católica Que era uma escola muito boa Uma escola excelente Cara Americana Em São Paulo Mas era católica E é ruim você colocar filhos ateus Numa escola católica E tinha feiras E eu sofri a influência das feiras Nessa idade Com 13 anos Então foi essa época Que eu pensei Que eu queria ser feira E isso daí Entrou em choque Com o meu feminismo Porque eu sempre fui feminista Muito antes de ser católica Já era feminista Então Eu tinha todas essas dúvidas E eu discutia Com as feiras Eu falava assim Esse negócio de Adão e Eva Vocês estão falando sério É literal mesmo Que a gente realmente Veio da costela Do homem E isso de Deus Ser representado Com um homem branco Barbudo E Jesus Ser branco Também Não é meio estranho E por que que Deus É sempre pai Senhor Será que Deus Não pode ser uma mulher Já que Deus Não tem sexo Não tem gênero Por que chamar de senhor Pai E tal Então Isso sempre E também De feiras não poderem Rezar missa De não poder ser papa Afinal Se eu queria ser feira Eu tinha essa ambição De ser papa E eu achava muito estranho Então isso aí interferiu Muito com Quer dizer Eu não conseguia conciliar O feminismo com a religião Muita gente consegue Mas Eu preferi o feminismo E deixei de lado a religião E nunca mais Quis ser feira Nem nada Aí Desde aquela época Eu virei ateia E eu me lembro Que meu pai Foi muito paciente Naquela época Porque Eu Arrastava Toda a família Para a igreja Todo domingo Fazia meus irmãos Rezarem o rosário Essas coisas assim E tinha o problema Que a gente Não era batizado Nós nunca fomos batizados E aí as feiras Aterrorizavam a gente E diziam que Se você não for batizado Mesmo que você Tenha uma vida fantástica Quando você morrer Você vai para o inferno Ou Até bebês Iam para o purgatório Se não fossem batizados E isso aí Me chocava muito Então Porque eu era Eu acho que eu tive Certos problemas Porque eu imaginava Eu imaginava que eu era uma santa E que Eu imaginava assim Que eu estivesse rezando Por exemplo Em vez de comer Eu estivesse rezando Na capela da escola No almoço Por exemplo E aí tivesse um terremoto Alguma coisa assim Em São Paulo Terremoto em São Paulo E aí Alguma estátua Por exemplo Cairia em cima de mim E aí eu viraria Eu iria direto para o céu Seria canonizada Claro E Eu imaginava essas coisas E aí Felizmente Isso aí durou pouco E eu insistia muito Para o meu pai Eu preciso ser batizada Porque senão Meus planos vão por água abaixo E aí ele falava sempre assim Manhana Ica Manhana Amanhã a gente vê isso aí Porque ser batizada Com 13 anos É bem diferente De ser batizada Quando você é bebê Acho que tem que fazer curso Acho que os pais Coitados também Tem que fazer curso E tudo Então felizmente Foi uma moda Que passou rápido Eu não sei quanto tempo durou Deve ter durado Um semestre Um ano no máximo E depois Nunca mais Até em épocas Muito difíceis Que as pessoas Geralmente recorrem A religião Que por exemplo Perder o meu pai É terrível Mas nem nessa época Eu senti realmente Necessidade de De voltar a ter uma religião Então Não tenho mais Nunca mais E eu me sinto muito livre Não tendo religião Eu fico imaginando Como seria minha vida Com alguma religião E Bom Já teria muitos conflitos Também Porque Meu marido também é ateu Então Minha mãe agora Se declarou ateia Recentemente Eu achei estranho Então tem essas coisas Você morava em São Paulo Quando aconteceu O massacre do Carandiru Isso Mas antes disso Ainda na década de 80 Você visitou O complexo feminino E escreveu sobre isso Que foi para uma visita Do jornal da escola Essa visita te marcou De alguma forma? Marcou Foi muito interessante Era uma coisa Tão estranha Tão distante Da nossa realidade Uma realidade De classe média A classe média alta E você visitar Um presídio feminino É muito É muito estranho E foi muito forte Realmente foi Foi muito bacana Falar com aquelas mulheres Você também Antes de você ir Você não faz muita ideia E eu falei com Mulheres que tinham Matado Eram assassinas Não eram só Traficantes Eram realmente assassinas E era Assim Eu não me lembro exatamente Com quem eu falei Com quantas mulheres eu falei Eu devo ter falado Com umas três Ou quatro Não sei Mas todas elas Que tinham matado Tinham matado O marido E esse parceiro E elas tinham Todas a mesma história Que era Que era uma vida De abusos De apanhar De ameaças De bater nos filhos E aí chegou uma hora Que elas não aguentaram mais E era tudo Você vê que foi Realmente Era uma coisa Tipo matar com Ferro de passar roupa Por exemplo Não era com arma Nem nada Então eu fiquei muito chocada Com aquela realidade Que eu não conhecia Foi muito marcante Você tinha 16 anos Quando participou Da campanha Da direta já E durante todo esse período Dos 16 anos Viveu sob um regime militar Que lembranças Você tem da ditadura? Muito poucas Na verdade Eu não Eu não me lembro muito De É porque a gente Vivia a nossa vida Eu me lembro Que a gente Não gostava Dos presidentes Não gostava Nada do Figueiredo E dos que vieram antes Também Mas eu era muito Muito jovem E no nosso dia a dia Não interferia tanto A gente se envolveu muito Com as diretas Realmente Foi todo O Brasil todo E foi Foi memorável Realmente ter ido Na campanha das diretas Que teve o comício Da Candelária Então a minha família Inteira foi Eu Meus irmãos E depois Foi super decepcionante Que não passaram Então na época Eu me lembro Dos personagens Da época Mas No nosso dia a dia Não Eu não posso dizer Que teve muita interferência Eu acho que Às vezes Quando você tem Uma Uma vivência Assim De classe média Talvez o governo Não interfira tanto No seu dia a dia Na sua vida Você também participou Das passeatas Pro impeachment Do Collor E afirmou Que quem não participou Não tem condições De avaliar Como que elas foram Então você Que participou Tão ativamente Que avaliação Faz esse período Bom Aí já era bem Mais velha Do que Do que Nas diretas Eu É Foi em 90 Então Eu me lembro Que eu levei Um amigo Finlandês Para uma Das passeatas Para impeachment Para ele Foi fantástico Porque imagina Ele vem De Helsinki Então A população total De Helsinki Era 500 mil pessoas E dizem Que naquela Naquela passeata Tinha 500 mil pessoas Então Era um mar De gente E E era Foi Foi muito bacana Eu Geralmente Era mais velha Do que Do que As outras pessoas Na passeata Porque tinha Muito adolescente Cara pintada Essas coisas Mas É Ah Eu senti Que a gente Estava lutando Realmente Para Para tirar Um presidente Corrupto Bom Um presidente Que na verdade Eu tinha lutado Bastante Para não eleger Porque Eu acho Que eu nunca Fui tão Envolvida Com política Quanto em 89 Nas eleições De 89 Eu Realmente Me envolvia Eu fiz campanha Direto Para o Lula Sozinha Eu Fazia uns textos Xerocava Entregava Ia nas estações De trem Falava com as pessoas Ia na praça É Foi Foi muito legal E eu me lembro Porque eu morava Em São Paulo São Paulo Nunca votou No Lula O Lula Nunca ganhou São Paulo Mas Eu me lembro Do dia seguinte No dia seguinte Depois da Eleição Que foi uma margem Minúscula Que o Collor ganhou No segundo turno E Eu me lembro Da cara de velório Das pessoas Eu não entendia Muito bem Porque afinal São Paulo Elegeu o Collor Então por que as pessoas Não estavam comemorando Não tinha comemoração Eu me lembro Que eu andei de trem Naquele dia De metrô E estava todo mundo Muito mal Depois das agressões Do Collor E aí foi Deu no que deu A gente tinha avisado Lola Você lembra Quando teve a ideia De escrever o blog De criar o blog Escreva Lola Escreva Lembro Eu sempre quis Ter um blog Mas Desde Desde 2000 Desde 98 Eu tinha Eu escrevia Críticas de cinema Que eu não chamava Nem de críticas de cinema Eu chamo de crônicas de cinema Então eu escrevia Para o jornal A notícia E tal E aí teve Um site Que pediu Para que eu publicasse As minhas crônicas de cinema Lá Então isso daí Mais ou menos começou Acho que em 2000 E eu estava publicando As crônicas lá Depois Eu participei De um outro Blog também Que tinha acabado De estrear De um amigo meu Que ele também Me convidou Para publicar As crônicas lá Só que não tinha Nada a ver Com o meu público Quer dizer O site dele Era de cinema de ação De super heróis Que não é bem A minha praia E principalmente O público Então Nos dois sites Tinha muito poucos comentários Não tinha feedback Nenhum de leitores E aí Eu também não tinha Nenhuma liberdade Editorial Porque dependia Tudo deles E No site Do meu amigo Eu fiquei bastante frustrada Porque Eu tinha escrito Uma crônica De final de ano Ano novo Uma crônica Bem levinha Sobre Algumas coisas Com meu marido Eu estava Em Detroit Na época E aí Ele não quis Publicar Porque Ele falou Que não tinha Nada a ver Com o blog E eu fiquei Meio assim Pô Quer dizer Você escreve Totalmente de graça Para a pessoa E aí A pessoa não quer Publicar um texto seu É ruim Então Aí eu falei Bom Vamos começar Tá na hora De começar O próprio blog Onde eu posso Publicar o que eu quiser Só que tem um problema Eu não faço Minha menor ideia Como fazer isso Não sei Como fazer blog E Eu não tinha Muito tempo Também Porque eu estava No meio Do doutorado Sanduíche Então eu estava Morando Em Detroit Foi em janeiro De 2008 Dezembro De 2007 E Então eu pedi A ajuda do Silvio Meu marido E eu falei Olha Aprende Algumas coisas Bem básicas De blog E Vamos começar Então ele aprendeu O mínimo Do mínimo Só para a gente Começar o blog E depois Os leitores Os leitores Foram ajudando Então tinha muita coisa Que eu realmente Não tinha a menor ideia Até hoje Eu rio Mas aconteceu de verdade Que Eu não sabia Que existia Print screen Por exemplo Então Eu Cheguei a fotografar A tela Com uma câmera E aí Um leitor Muito querido Chegou E falou assim Lolinha Diz que você Não tirou foto Da tela Do computador E eu falei Por que Tem outra forma Então tem essas coisas Que a gente vai aprendendo No dia a dia Não sabia colocar link Não sabia nada Mas a gente vai aprendendo O básico Do básico Eu ainda acho Que eu não sei nada Eu só sei mexer Muito pouco No blog E aí foi Foi uma boa decisão Porque eu tinha Porque mudou Completamente Eu vi que tinha Muitos comentários Muito feedback De leitores E eu acho Que quem escreve Escreve Para se lido Então E para ter Um retorno Dos leitores Para ter contato Com os leitores Então mudou muito Dos dois blogs Que eu tinha colaborado Quer dizer Um site E um blog Que eu tinha colaborado Que não tinha Quase nenhuma interação Com os leitores Para um blog Que você tem Muita interação Então foi muito bom Bem no início do blog Você continuou A escrever As crônicas De cinema Em que momento Foi que o blog Mudou de identidade E se tornou Um blog feminista O blog Desde o começo O blog Foi um blog feminista E eu também Acho que As minhas crônicas Sempre foram feministas Claro que tem Vários deslizes Coisas que Eu me envergonho Um pouquinho De ter escrito Em outra época Mas Eu acho que Dá para ver Nas crônicas Como elas são Muito pessoais E falam De diálogos Com o maridão E do dia a dia Principalmente Em Joinville Onde eu morava Depois de começar O blog em Detroit Eu voltei Para Joinville Em Santa Catarina Então Tinha muita coisa Pessoal E eu acho que Isso daí tudo Perpassa Quem eu sou Mas Então desde o começo O blog Foi um blog Feminista Eu me lembro Que uma das primeiras Postagens Foi sobre A morte Do Heath Ledger Então ele tinha Morrido Então Foi em janeiro De 2008 E aí Mais do que falar Sobre a morte dele Eu falei Da reação Homofóbica A morte dele Que tem aquela igreja Horrível De Westboro Que escreve God hate fags Essas coisas Então E foram lá Protestar No velório No enterro dele Coisas horríveis Então Escrevi sobre isso Na época Eu tinha acabado De ler O mito da beleza Da Naomi Wolf Que foi um livro Muito influente Para mim Muito importante Maravilhoso Eu adoro aquele livro Então aí Eu comecei Também Escrever um pouco Sobre o mito Da beleza Eu me lembro Também Que em janeiro Março De 2008 No dia Internacional Da mulher Eu escrevi Um texto Que ficou Muito importante Que foi Bem influente Que era Toda mulher Tem uma história De horror Para contar Então Isso daí Ataiu Bastante gente Também E eu notava Toda vez Que eu escrevia Sobre feminismo Sobre questões De gênero Vinha a gente Querendo discutir Querendo Conversar sobre isso Se identificando Muitas leitoras Então É Não sei Como E no começo Eu era completamente Maluca também Eu não sabia Como fazer um blog Então tinha Três, quatro posts Num dia Imagina E vocês sabem Que eu não escrevo Textinho Então Tinha até leitor Que reclamava Não dá para ler Tudo isso num dia Mas não era aí Então Aí comecei a maneirar Também E as crônicas O ano que eu morei Em Detroit O ano que eu morei Nos Estados Unidos Foi exatamente o ano Que eu mais vi filmes Na minha vida Porque Era muito filme A gente morava Perto de um museu Que tinha Festival de cinema Tinha Tinha uma sala De cinema A gente ia Pegava O O Ônibus No fim de semana Ia assistir Vários filmes No shopping Tipo Três filmes Porque eles não Fiscalizam muito Se você Entra e sai De uma sala Sabe Então a gente Não comprava Três ingressos A gente simplesmente Ia de uma sala Para outra Aquela tarde toda No cinema E claro E claro que não Eram Os melhores filmes Também Porque era Blockbuster Muito Blockbuster Mas Então Foi Mas a gente Viu muito filme Naquela época E eu escrevi Também sobre Muitos filmes Eu consegui Um tipo De credencial Para ir Alguns filmes Em algumas Cabines Como jornalista Como crítica De cinema Cheguei a entrevistar Uma outra pessoa Mas Detroit Não tem Muita 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 procura Nesse sentido Mas foi Foi legal Foi Foi bacana Eu Assim Eu escrevi Sobre crônica De cinema Acho que Até Não sei Muito bem Até quando Mas Ah Até eu Continuar indo No cinema Porque eu parei Realmente Já faz uns Três anos Ou mais Eu infelizmente Não tenho mais tempo De ir no cinema Não vou mais É uma tristeza Como foram os primeiros Anos do blog E quando você começou A se dar conta De que o teu blog Era a porta de entrada Para o feminismo Na internet Bom Os primeiros Os primeiros Dois anos Mais ou menos Era um blog Não era um blog Pequeno Mas Era um blog Mais ou menos Com umas Trinta mil Visitas Por mês E E não conseguia Sair desse patamar Também Então sempre Umas trinta mil Claro que Nos primeiros meses Não era trinta mil Você vai Você vai vendo O crescimento do blog E você também Não faz a menor ideia De quanto que é Se isso é bastante Se isso não é Hoje tive mil visitas Isso é bom Então eu não sabia E você vai comemorando Assim Principalmente no começo Você vai comemorando Três meses do blog Seis meses do blog Primeiro milhão de visitas Primeira cem mil visitas Tudo isso vai Marcando Escrevendo Sobre Então Desde o começo Eu acho que Tinha leitoras Muito bacanas Que sempre comentavam Você começa a ter Algumas leitoras fixas Que comentam sempre Mas Desde o começo também Num blog feminista Vem Vem trolls E os trolls Do meu blog Sempre foram os mesmos Sempre foram Idênticos O mesmo perfil Sempre Que é Homem Branco Hétero Direita Ou extrema direita Extremamente Preconceituoso Homofóbico Racista Machista Gordofóbico Sempre é um combo Do preconceito Então Mas no começo Tanto que Nos primeiros Quatro anos Por aí O meu blog Não tinha moderação De comentários Nem nada O que você O que você quisesse Escrever Você escrevia E eu raramente Deletava comentários Então Os trolls Vieram Mas os trolls Não vinham juntos Então Vinha um troll De cada vez E passava uma temporada No blog Marcava presença Todos os dias Alguns comentários Você deletava Porque Ele começava a xingar Outras leitoras Então é bem desagradável Mas Era tranquilo Um troll Por vez Era bem tranquilo E Só quando o blog Realmente começou A crescer Um pouco mais Então A partir de 2009 2010 Também Teve importância Eu entrar no Twitter Também Que todo mundo insistia Para que eu entrasse No Twitter E eu falava Não, não Eu não vou saber Isso que vem 140 caracteres De jeito nenhum Então eu ficava adiando Mas realmente Foi importante Porque leva o blog Para um outro patamar De audiência Quando você começa A divulgar no Twitter E E assim Desde o começo Eu vi que Era um blog feminista Mas não só feminista Eu sempre gosto De falar isso Porque Eu acho que é um blog Pessoal Eu tenho o meu nome No título do blog Então Eu posso Eu me dou a liberdade De escrever sobre o que eu quiser Mas como eu sou feminista Muitos dos meus posts São feministas Eu comecei a me dar conta Que era uma porta de entrada Um primeiro contato Que muitas leitoras Têm com o feminismo Porque elas escrevem Porque elas escreviam Nos comentários Me mandavam e-mails E aí você Interagindo Você começa a saber Que Que está sendo usado Que seus textos Estão sendo usados De vez em quando Em alguma escola Em alguma universidade Então Você fica feliz com isso Você consegue determinar Quando as ameaças começaram Ou quando Percebeu que elas eram Algo sério E decidiu denunciar No começo do blog Não tinha Exatamente ameaças Eram trolls Diários Mas não eram muitos E também Eles não chegavam a ameaçar Só Xingar E tal Mas As ameaças Começaram mais ou menos Em 2010 2010 2011 E Eu não me lembro Das primeiras ameaças Nem nada Mas elas Sempre estiveram ligadas Com Os masculinistas Que são Desde o começo Para mim foi muito chocante Conhecer esse nível De misoginia Que na vida real Felizmente A gente não Não tem contato E eu me lembro Que eu estava escrevendo Que já em 2009 2009 Eu estava escrevendo Sobre alguns assuntos E o meu primeiro contato Com masculinistas Para quem não sabe Mas masculinistas São Defensores Com muitas Aspas Dos direitos Dos homens Em inglês Eles se chamam Men's Rights Activists MRAs E eu simplesmente Abreviei Para masculino E esse Termo pegou E ficou muito Pejorativo Mas Então em 2009 Um caso muito Marcante Que eu acho que eu escrevi Três postos Sobre aquilo Foi o caso Eloá Que é Eloá Que tinha 15 anos 14 15 anos Eu acho E foi um caso Que comoveu O Brasil Porque foi cárcere Privado O ex Manteve ela Presa No apartamento Dela Foi um caso Espetacular Porque a mídia Cobriu isso 24 horas Durou vários dias E um caso Que até hoje Eu acho que é estudado Em faculdade de jornalismo Porque foi vergonhoso A mídia Ligava Para o Cara Para o sequestrador Futuro assassino E entrevistava Ele ao vivo E foi também Um caso De falência Total Da polícia Também Porque Acho que foi o único Caso no mundo Em que A polícia Devolveu Uma refém Que a refém Tinha sido liberada E a polícia Devolveu Então foi um caso Cheio de Erros Terríveis E que terminou Na morte Da Eloá E a amiga dela Também foi Baleada E Foi Foi tenebroso Tenebroso A participação Da imprensa Nisso Então eu escrevi Vários postos Porque tinha No programa Da Sônia Abrão Por exemplo Intervistaram Um Um advogado Que disse Que Ah Isso aí é só Um probleminha Amoroso Entre os dois Mas tenho certeza Que isso aí vai acabar Num casamento Quer dizer Isso aí está filmado Gente Eu fiquei assim Horrorizada Então eu escrevi Bastante sobre isso E Eu não sabia Mas Tinha comunidade No Orkut Também Na época Se usava muito mais Orkut Do que Facebook Que Comemoraram O assassinato Da Eloá Então tinha uma Que eu me lembro Que se chamava Eloá virou presunto E aí falavam Coisas Terríveis Sobre Chamavam Essa menina De 15 anos De Vadia Vagabunda Que ela mereceu morrer Que Transformaram o cara Em herói Então É Isso aí realmente Acho que foi meu primeiro contato Com o Mascus Né Eu não conhecia Não É Antes disso Eu já tinha visto Mascus americanos Né Que eu tinha É Ficado muito chocada Com uma Blogueira feminista Americana Que ela Decidiu Falar sobre o estupro Que ela Que ela tinha sofrido Quando ela era mais jovem E E a reação Desses Mascus Né Que invadiram O blog dela Pra Xingá-la E Lamentar Que não mataram Ela Né Falaram Que ela tava mentindo Coisas assim Inimagináveis Né Que Eu não Sabia que existiam Homens Desse tipo Né Com o tamanho Ódio Das mulheres E Mas Então Eu conheci os Mascus Mais ou menos Em 2009 2010 Só depois que eu fiquei sabendo Que eles já me conheciam Faz tempo Né Porque Meu blog já tinha Uma certa repercussão E talvez eu era a única Feminista que eles conheciam Né Então Eles já começaram A me perseguir Naquela época Mas eu não sabia Quem eram Eu nem acompanhava Não sabia dos planos Mirabolantes deles Nem nada É Quando eu comecei A escrever um pouco mais Sobre os Mascus Foi no comecinho De 2011 Né Final de 2010 E no começo Eram posts De humor Né Porque eles me faziam Ouvir bastante É Eram E era um post Simples Assim Eu pegava Algumas frases Né Deles E fazia uma compilação Das coisas absurdas Que eles falavam Né Que eles ainda falam Então Tem um post Que fala Que se chama Até as baratas Fazem sexo Isso aí é uma coisa textual Que um Mascus Falou pro outro Num fórum Né Falando assim Não se preocupa Se você é virgem Né Não se preocupa Se nenhuma mulher Dá bola pra você Algum dia vai acontecer Até as baratas Fazem sexo Né E o cara vê isso Aí como uma grande Inspiração Pro outro Então Eram posts Desse tipo Né Ou falando Das coisas ridículas Mesmo Que eles falavam Só que Foi ficando um pouco Mais sério Né Com as ameaças No começo Eu até achava As ameaças divertidas Porque Eles são ridículos Né Realmente são muito ridículos Mas Começou a ficar um pouco Mais sério Em março de 2011 Com o massacre Do Realengo Né Porque o massacre De Realengo Em março de 2011 No Rio Foi um massacre Atípico Né Porque a gente não tem Felizmente A gente não tem Esse tipo de De atentado Né Aqui no Brasil Como tem nos Estados Unidos Semanalmente Né Em escolas Em universidades Em Lanchonetes E tudo mais Mas o Wellington de Menezes Né Ele tinha sido aluno Dessa escola Né Pública Em Realengo E Muitos anos antes E Ele decidiu invadir a escola E Matar Pessoas Né Principalmente meninas Né Foram mortos É Foram mortas doze crianças Naquele Massacre Né Foram Dez meninas E dois meninos E A mídia Não tratou isso Como deveria Não tratou isso Como um crime de ódio Né É Tratou como Uma tragédia Um atentado qualquer É E as desculpas Né As justificativas Assim É As explicações Para que Por que que foram mortas Tantas meninas E Poucos meninos Né Proporcionalmente É Eram absurdas Eram Ah Porque as meninas Correm menos As meninas Não conseguiram correr As meninas Sentam na frente Da sala Então Ele atirou Primeiro Quem estava Isso é tudo mentira Porque tem muitas testemunhas Que falaram que Ele separou Meninas dos meninos Que Ele atirava Nas meninas Para matar Na cabeça E nos meninos Para ferir É E Ele tinha queimado O Elton tinha queimado Todo É Todos os computadores Todo O aparato Que ele tinha De informática Antes de cometer O atentado Mas Ele tinha deixado Alguns vídeos Né E ele era um masculino Ele era um masculinista O As Coisas que ele deixou Deixam isso daí Muito claro Né Ele era um masculinista Ele se acreditava Ele acreditava Que ele era puro Né Que As Vadias Iam Arruinar a vida dele Né E Ele frequentava Fóruns masculinos Frequentava Blogs masculinos Tanto que a polícia É Imediatamente Após o Massacre Começou a investigar Blogs masculinos E um monte de blog Mascul Fechou as portas Depois eles voltaram Né Depois Que eles viram Que não deu em nada Né Que a polícia Não perdeu ninguém É O Elton foi morto Né Quer dizer Ele foi Um policial Atirou nele E feriu E depois Ele se matou É Mas Os blogs masculinos Ficaram realmente Com medo Né De serem incriminados Por causa disso E Né Se você tem um discurso Contínuo de ódio Alguma vez Isso aí vai Dar resultados E Deu Em 2011 Deu agora Né Nesse massacre Agora em Campinas Né É Que também foi um masculino Que matou Doze pessoas Da mesma família Né É Tudo relacionado Com a ex Relacionado Com vingança Esse cara Já é um herói Entre os masculinos Então É Quando que eu levei As ameaças Mais a sério Então Em 2011 Teve muitas ameaças Só que você tem Uma vida Né Então Você não vai Parar de viver Você não vai parar De fazer um monte de coisa Pra ir numa delegacia É Eu só fiz o BO O primeiro BO Mesmo Em janeiro De 2012 Então eu fui Até uma delegacia Eles não tinham a menor ideia Né Em janeiro de 2012 O que que era pra fazer Como assim Está sendo ameaçada Né E eu não sabia Também Naquela época A gente tinha suspeitas De quem estava Fazendo essas ameaças Mas não tinha uma certeza Então Foi É Foi aí que eu comecei A E eu fiz mais o BO Mesmo sabendo que não ia dar Em grande coisa Mas por pressão Né Por pressão É Das pessoas Porque A primeira coisa que te perguntam Quando você fala De uma ameaça É Você fez BO Porque as pessoas Têm uma ideia Muito estranha De que fazer BO Vai resolver a situação Que fazer BO Ótimo Acabou as ameaças E não acontece Absolutamente nada Fazendo BO Eu já tenho nove BO É Nenhuma investigação Foi feita Né Não acontece absolutamente nada É Como um advogado Que me Assessorou Né Que Que foi em algumas delegacias Comigo Disse O BO É uma forma De você jogar a responsabilidade Para a outra pessoa É você falar Tudo bem Eu fui ameaçada Né É Eu não tenho como resolver Isso daí Sozinha Então eu estou Entregando isso daí Para a polícia E aí a polícia Não faz absolutamente nada Mas É o seu jeito De lidar com isso Lola Hoje está claro Que você não tem medo Das ameaças Caso contrário Já teria excluído o blog Mas no começo Como foi Superar o choque inicial Das ameaças E como sua família Tem reagido Durante esses anos A tudo isso Olha É Como eu falei No começo Eu achava Algumas ameaças Tão ridículas Que eram Engraçadas É Mas aí você começa A ver que eles são Obcecados Obsessivos Que eles realmente Querem te destruir É Que Tem recompensa Eles começam a colocar Recompensa Para 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 quem te matar Para quem Montar em você Porque na época Uma das ameaças Era Como tinha vindo Logo depois Do rodeio de gordas Que foi Uma coisa horrível Que aconteceu Em Araraquara Na Unesp De Araraquara É Que Alguns universitários Derrubaram Alunas gordas E montaram Em cima delas Como se fosse Vacas De rodeio E tal E foi legal Porque eles foram Condenados Por causa disso O Ministério Público Foi atrás Os três principais Responsáveis Que foram presos Mas Então Tinha essas ameaças Também Para quem Cinco mil reais No Paypal Para quem Me derrubasse No meio da rua E filmasse E montasse Em cima de mim Como se eu fosse Um touro De rodeio Essas coisas É Ameaça de morte De estupro De tortura Desmembramento É Gente falando Assim A gente sabe Seu endereço A gente está indo Para ir agora Vamos abater O porco Acho que já Naquela época Tinha Esse mantra Deles E Eu nunca Levei muito a sério Eu nunca Achei que Que alguma coisa Realmente vai acontecer Porque Eles são Acima de tudo Covardes Então eles Escondem Atrás do anonimato Eles A maior parte Não tem nem coragem De mandar De mandar Com o próprio nome Então Eu nunca tive Realmente A ideia Do Eu nunca achei Que vai acontecer Mas é aquele negócio Tem que tomar um pouco De cuidado Porque os líderes Quer dizer O pessoal Que é o dono Do chão Por exemplo Ele dificilmente Vai fazer alguma coisa Mas sempre tem Alguém que quer Ser aceito No chão Ser aceito Num fórum Anônimo Que quer Se destacar E eles são capazes De fazer coisas E eles fazem Eles fazem Coisas que Você fica pensando Bom Até onde Essa pessoa vai Então Teve um rapaz De Sergipe Que fez um vídeo Imagina Um vídeo Com a cara dele Dizendo que Eu O molestei Sexualmente Num banheiro Da escola Quer dizer Ele faz Com a cara dele Eu nunca Nem estive Sergipe Quer dizer Outro Fez um Isso daí é do ano passado Né Esse 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 vídeo riu Eu tenho que rir Ele fez um vídeo É Dizendo que É meu filho Né Quer dizer Eu não tenho filhos Né Eu nunca quis ter filhos Mas ele fez um vídeo Quase chorando Né Dizendo que Eu era o filho É Que ele era meu filho Que Eu o abandonei Quando ele tinha 3 anos Que Que Você que se disse Tão feminista Mas você abandonou Sua mãezinha Também Porque sua mãezinha Tá cuidando De mim Desde então Né E pô Minha mãe mora aqui Comigo Quer dizer É Aí você vê Essas coisas E você vê O cara tem coragem De fazer Isso daí Pode ter coragem De fazer qualquer coisa E E Dói um pouco mais Realmente Quando Quando surgiram As primeiras ameaças Ao meu marido E a minha mãe Você fica Mais abalado Né Porque é diferente Se te ameaçarem É uma coisa Né Se você morrer Você morreu Quer dizer Você não vai ter Mais Matar O seu marido A sua mãe Que Na verdade Não tem nada a ver Com o meu blog Né Quer dizer É Claro que eles me apoiam E tudo Mas Quem faz blog Sou eu É Mas aí eu também Vi que não Ia acontecer nada Né Meu marido Ele tenta se desligar Dessas coisas Ele não Não liga muito Né Ele Rir Na medida do possível E minha mãe Fica o mais distante possível Né Teve alguma Vez Já há alguns anos Que eu pedi Que eu ia viajar Por exemplo E pedi pra ela Moderar o blog Moderar os comentários do blog E só isso Já causou Uma certa Depressão Nela É E pediu Pra não fazer mais Porque Era Alvitante Assim Né O nível Né Das coisas Que a gente recebe Mas Eu percebo Que Eu sou muito forte Né Porque Eu vejo Quanto É Quanto Isso aí Abala Outras pessoas Então Outras pessoas Que foram ameaçadas Inclusive Só por ter Qualquer tipo De conexão Comigo Recentemente Desde novembro Eles começaram A ameaçar Leitoras Minhas Gente que Simplesmente Falou comigo No twitter Por exemplo E as pessoas Ficaram Muito abaladas Com razão É triste Porque a gente Acaba se acostumando Com isso A gente acaba Se acostumando Com uma situação Que Não deveria ser aceitável Você se sente Sozinha Nessa briga Porque Você já falou Que o discurso De mexer com uma E mexer com todas Não funciona com você Você tem recebido O apoio dos coletivos Feministas É Muitas vezes Eu me sinto sozinha Não é que não Funciona comigo Mexer com uma Mexer com todas Fica muito mais Um discurso Do que uma prática Muitas Muitas vezes Então Eu acho que os coletivos Pelo próprio nome Eles São coletivos E muitas vezes Eles demoram Para se posicionar Também Porque tem que passar Por muita gente Não é uma decisão Que você pode tomar Individualmente Em nome do grupo Então realmente Precisa de reuniões Precisa Emitir uma nota pública De repúdio E por aí vai Então Muitas vezes Isso demora E muitas vezes Realmente Não vem apoio As pessoas estão fazendo Algo que elas Consideram mais importante Mas Muitas vezes Eu tenho que cobrar Apoio Por exemplo Num dos momentos Mais críticos Que foi No final de 2015 Quando eles Quando os masculinos Criaram um blog Falso no meu nome Um blog Horrível Com coisas que eu Jamais defenderia Como Aborto Para afetos Masculinos Castração E infanticídio De meninos Chegaram ao cúmulo De dizer Isso tem que rir Porque não tem como Chegaram ao cúmulo De dizer Que eu realizei Um aborto Numa aluna Em sala de aula Na UFC Quer dizer Eu sou professora De letras Nem saberia Onde começar E as pessoas Levam isso aí A sério Então Mas é aquele negócio Eles são Muito Eles são poucos Eles são Um grupinho E eles dependem De gente De figuras Mais conhecidas Para viralizar As criações deles Senão fica só Entre eles Porque para mim É ótimo Que fique só Entre eles Mas Então o que eles fazem Eles dependem De por exemplo Um Olavo de Carvalho Que é o maior Curu Do extrema direito No Brasil O Roger Do Traje a Rigor Então eles Ajudaram a viralizar O blog falso Eles divulgaram O link Eles sabendo Que era falso Eles ajudaram A espalhar E Eu fiquei muito mal Porque eu vi Que um blog Que eu me dedico Faz tanto tempo Tinha menos repercussão Do que um blog falso Conseguiu ter Em pouquíssimo tempo Porque as pessoas Gostam de ver Tragédia Gostam de ver E nesse momento Agora Que o meu blog Está sendo muito Atacado Também Eu não estou vendo As pessoas reagirem Bom Acabou de acontecer Também Mas Eles estão Tentando derrubar O meu blog Estão tentando Realmente Acabar com o meu blog Então Através de denúncias Denúncias falsas Denúncias Sem nada a ver E eu não sei Exatamente a mobilização Que a gente precisaria Para conter isso O que você acha Que motiva Pessoas públicas Como você falou O Roger e o Olavo de Carvalho A fazerem isso Que eles fizeram Eles têm lado Eu tenho lado Eles têm outro E a gente está De lados Opostos Super opostos Eu digo isso Com muito orgulho Porque Qualquer coisa Que a gente concordar Eu acho que É problemático Não tem nenhum ponto Que a gente pode Concordar com essa gente Eles trabalham Em conjunto Então Pessoas como O Roger O Olavo Danilo Lugentili Lobão Sei lá Tantos outros Reaças Famosos Eles dificilmente Vão criar um blog falso No nome de um desafeto Eles dificilmente Vão fazer uma montagem Com cartaz Você está segurando o cartaz E eles vão mudar O que está escrito no cartaz Para poder Te atacar Então eles não vão fazer isso Provavelmente não Mas o que eles vão fazer Eles vão divulgar Quem faz isso Então eles têm Contatos Essas coisas Chegam até eles Então eles têm Eles têm a mesma Ideologia dos masculos Reaças e masculos Têm a mesma ideologia Todos são misóginos Todos são racistas Homofóbicos Super preconceituosos Então eles têm A mesma ideologia Eles nunca Nunca se pronunciaram Sobre os ataques Que eu venho recebendo Agora que uma jornalista De direita Começou a receber Alguns ataques Eles estão se manifestando Estão falando alguma coisa Mas eles são tão mentirosos Que eles ficam falando Que os ataques Estão vindo de Petralhas De petistas Da esquerda E a gente sabe muito bem De quem vem os ataques Então seria uma boa hora Da direita se posicionar Nem que seja Para defender um dos deles Que é uma jornalista De direita E para discutir A misoginia Que corre solta Na direita Quando eu digo isso Não quer dizer que A esquerda Não seja muito machista Está cheio de Machista na esquerda Mas Eu acho que a esquerda Se envergonha um pouco disso E tenta Lidar com isso E discute E problematiza O machismo O racismo A homofobia Dentro da esquerda É diferente Pé-direita Pé-direita É parte do dia a dia É um motivo de orgulho Você ser racista Você ser Preconceituoso em geral Então eles têm prazer em O Olavo Ele influencia Muita gente Então ele já disse Em várias ocasiões Que Não tem que discutir Com essas pessoas Depois de tantos B.O.S. sem resultados Você se sente De braços atados Ainda mais agora Que não há muito o que fazer Contra os anônimos Já que o governo Temer tirou do ar Ou humaniza reis É A gente vai se acostumando Com a impunidade E eles ainda mais Eles ficam muito animados Vendo que Absolutamente nada acontece Agora né Recentemente em dezembro Eles Eles cometeram Um ato Que eu espero Que seja um ato decisivo É Uma falha muito grande Que foi Ameaçar A UFC E outras universidades Também Eles ameaçaram Mandaram E-mails Para o reitor Para vários professores Sempre com cópia Para mim Dizendo que Se eu não fosse Exonerada Da UFC Eles iriam Comiterem um atentado E Mandavam uns links Tinha links No e-mail De como produzir Bombas As mesmas bombas Que foram usadas Na Europa Em atentados terroristas Na Europa E tal Então eles escreveram assim Ou vocês Demitem esse demônio imundo Acho que sou eu Ou vocês vão passar Uma semana Recolhendo Pedaços de corpos De 300 pessoas E cadáveres Não sei Uma coisa assim E o reitor Denunciou Para a PF E a PF A Polícia Federal Levou isso aí Muito a sério Eles não levam As ameaças pessoais Que a gente leva Que a gente recebe A sério De jeito nenhum No caso Eu não vejo eles fazendo nada Mas Uma ameaça terrorista Desse tamanho Entra numa nova lei Entra na lei de terrorismo Então eu espero Que a gente pegue eles Através disso De lei Para terrorismo Então a Polícia Federal Me chamou Menos de uma semana depois No meio das festas De final de ano Para depor Eu Tive que entregar Meu HD Do computador É sempre um prejuízo maior Porque eu tive que comprar Uma cópia do HD De 300 reais Para fazer uma cópia Senão eu ia ficar Sem computador Dei a senha Do meu e-mail Também Para eles poderem Tentar descobrir O IP De onde vem as ameaças E eles estão investigando Foi bacana também Que a ABIN Me mandou um e-mail A ABIN Que é o Serviço de Inteligência Do Brasil Me mandou um e-mail E no dia seguinte Dois deles Dois agentes Vieram aqui em casa Conversar comigo Se mostraram O movimento dela Imagina a humilhação Que é Também fazendo uma ameaça Terrorista A universidade Onde ela trabalha Colocaram o nome dela Em sites de prostituição Então ela fica Recebendo ligações Tudo isso É uma coisa horrível Um outro professor Veio que ele tem uma filha Menor de idade Uma criança Então ameaçaram A filha dele De estupro Então a polícia Não faz absolutamente nada Quanto a isso Mas a gente está esperando Que agora Também não é a primeira vez Que eles fazem ameaças Terroristas É muito comum Na verdade Quando eles ouvem Que eu vou fazer uma palestra Em algum lugar Muitas vezes eles mandam Algum tipo de mensagem Falando que seria Um ótimo lugar Para ter um atentado Para ter um atentado E matar o máximo De esquerdistas E feministas possível Então aconteceu Em dois Ano passado Não foi em 2015 Aconteceu em 2015 Eu falei No Twitter Que eu ia Palestrar Que eu ia ter Que ia ter um evento Muito legal No Sesc Tijuca No Rio E aí Poucos minutos depois De eu colocar esse Twitter Eles colocaram No chão deles Um cara Um deles Colocou no chão deles Um mapa De onde ia ser a palestra Aí um mapa De supostamente Onde ele morava E falando Que eu destruí A vida dele Porque ele foi preso Pela lei Maria da Penha Que E que o feminismo E que o feminismo Destruiu a minha vida Então eu vou destruir A vida de feministas Então Que ele ia lá No sábado Que era um sábado E ia matar Ia me matar Ia levar a arma dele Ia descarregar a arma dele Na minha cara E com o resto Que sobrasse das balas E ele ia matar Outras pessoas lá E aí O que você faz Quando você recebe Uma ameaça dessas Você sabe que não vai acontecer Mas ao mesmo tempo Você tem que Eu acho que você tem que falar Você tem que Comunicar ao SESC E o SESC ficou apavorado E quase cancelou o evento Então eu fiquei apavorada Porque isso daí Seria uma vitória imensa Para eles É isso que eles fazem Eles fazem isso direto Em universidades americanas Quando alguma feminista Vai falar E eles conseguem Cancelar Algumas palestras A palestra Era um evento Que não era só comigo Era Tinha mais Três feministas juntas Uma delas Era a Jout Jout E a Jout Jout Não está acostumada Com esse tipo De ameaças Então ela Eu tive que falar com ela Porque ela queria Ela não queria ir também Porque ela ficou Com medo Então eu falei com ela Não, não se preocupe Eles fazem essas ameaças Direto E não acontece nada Então pode ir Sem medo Mas de qualquer jeito Eles armaram Lá no SESC Armaram um esquema De segurança Para mim Eu tive que entrar Para o estacionamento Toda vez Eu estava cercada Por cinco seguranças Sabe No final da palestra Que é muito comum As pessoas virem Para conversar Para fotografar Para tirar foto Alguns me trazem chocolate Bem legal É Tinha cinco seguranças Do meu lado Então E aí você fica pensando Pô, isso é tão ridículo O que eu fiz Eu sou tão importante Assim Eu sou uma mera blogueira Sabe Para Prometer Ser morta É muito absurdo É surreal Na verdade Os seus alunos Têm conhecimento Dessas ameaças Eles reagem De alguma forma Eles leem Um blog Alguns leem Outros não No começo Em 2011 Por aí Eles tinham mais medo Dessas ameaças Eu me lembro Que teve um dia Que teve um desencontro Entre eu e uma turma minha Que eu tinha chegado antes Já estava na sala Esperando por eles Mas alguém tinha fechado Depois Eles não tinham conseguido entrar Sei lá Alguma coisa assim E era bem cedo na manhã Era tipo sete e meia E aí eles estavam esperando Embaixo E eu não sabia Também Eles não sabiam Onde eu estava E aí com a demora Que deve ter levado Uns 20 minutos Por aí Eles ficaram com medo Eles acharam Que eu tinha sido Vítima de alguma ameaça Porque eu nunca me atraso Nunca falto Mas acho que foi só dessa vez Eu acho que O importante é assim Você não pode mudar Sua vida Porque é isso que eles querem Eles querem Te calar Eles querem Te aterrorizar Eles querem Que você Não durma à noite Eles querem Que eu me separe Do meu marido Eles querem O pior dos mundos Para você Eles querem Que você adoeça Eles querem Que alguém Faça o serviço Sujo por eles Então por exemplo Aquele blog Falso Que eles criaram No meu nome O objetivo Confesso Do criador Do autor do blog Era que eu fosse Linchada na rua Então que as pessoas Lessem essas barbaridades Que eles escreviam E eu Me linchassem na rua Então E aí você vê uma diferença Muito grande Brutal mesmo Com as ameaças E como você é tratada Realmente Presencialmente Quando Então Eu acho que eu já dei Mais de 200 palestras Sobre feminismo Sobre gênero Nesses últimos anos E em várias universidades Por todo o país Vários institutos Sindicatos E tal Escolas E em todo lugar Eu sou tratada Com muito carinho Com muita educação Muito respeito Quando tem divergências E é normal Ter discordâncias As pessoas que discordam São educadas Nunca tem uma ofensa Nunca tem Sabe Não tem bate-boca Não tem E é totalmente Estranho É muito diferente Do tratamento Que você recebe Na internet Porque na internet É pedrada O tempo todo Vindo de todos os lados Então Eles agem Em várias frentes E são vários grupos Que tentam te derrubar Não são só os masculinos Então tem um grupo Também que eu chamo De reaças zoeiros Que são São reaças Com a mesma Ideologia Mas Esse daí é o meu gato Que passou Não sei se vocês São reaças Com a mesma Ideologia de ódio Mas Eles tentam Te ridicularizar Para você Não ser Respeitada Então Eles fazem coisas Bem chatas Eles Criam Twitter Contas no Twitter Com meu nome Com as minhas fotos Fingindo que sou eu E aí fazem um discurso Totalmente machista Misógino Antifeminista Fingindo que sou eu Aí você tem que denunciar O Twitter leva Um tempo Para Derrubar A página Às vezes não derruba Eu fico Pasma Você faz um Porque eles são todos Anônimos Eles são todos Fakes Mas você é uma pessoa real Você é uma pessoa real Que está sendo atacada Eles divulgam O seu endereço Colocam fotos Da fachada Da sua casa Eles realmente Se dedicam Por isso que eu não acredito Muito que é Uma coisa Os masculinos não Eles fazem por ideologia Mas alguns reaças Que são muito empenhados E que passam realmente O dia inteiro Tentando te destruir Eu acho que eles ganham Algum dinheiro Para fazer isso Eu acho que tem Grupos envolvidos Que são aqueles Comentaristas de portal Sabe De portais de notícias Que a gente fica Horrorizado com o que ler E a gente fica pensando Que eles representam A maioria da população brasileira E eu não acredito nisso Eu acho que São grupos organizados Mesmo Que Se arrumam Para cada grupo Ir comentar Numa notícia E falar um monte De barbaridade Naquela notícia Qualquer notícia Sobre feministas Sobre feminismo Eles vão Qualquer notícia Sobre Maria da Penha E você vê a discrepância Porque No mundo real Tem pesquisas E que mostram Que a maior parte Da população Conhece a lei Maria da Penha E mais de 80% Aprova a lei Então E aí você vai No portal de notícias E lê os comentários E é tudo assim Bando de vadias Chamam de lei A lei vadia da penha O próprio atirador Contra a mulher Contra a mulher Na internet A pele Foi inspirada No seu caso Mas que expectativas Você tem De que a lei Possa ajudar Outras mulheres Eu fico muito feliz Para a internet A gente é muito prejudicada Pelo fato De misoginia Não ser um crime Racismo é crime Então a gente vê Algumas investigações Ligadas a racismo Mas homofobia E misoginia Não são crimes Então Eu já recebi Um e-mail De um Delegado Da Polícia Federal Dizendo que Eles não tratam Dessas coisas Que eles tratam De crimes Em que o Brasil É signatário internacional Como racismo E pornografia infantil Ou seja Outras coisas Estão meio que Liberado Pelo jeito O terrorismo Não está Então Essa foi Uma coisa Que surgiu agora Foi muito bom Muito bom Porque espero Que isso aí Leve a prisão De alguns Mas Assim Eu vi uma entrevista De uma delegada De Santos E ela disse Que Hoje em dia Na delegacia Da mulher De Santos Eu tenho certeza Que nas outras delegacias Da mulher Em outros estados Em outras cidades Não é diferente Que 30% Dos casos Que chegam lá Já são crimes Cibernéticos Ou seja Um em cada três São crimes Que acontecem Contra a mulher Na internet E você não tem Nada Para lidar Com esse crime Você não tem Investicação Não é considerado Crime Ainda Então A gente não tem Quem investigue Então Fica só Fazendo B.O. E aí As pessoas falam Tente se proteger Na internet Isso Não forneça Dados pessoais Isso muda Um pouco O jeito Da gente Ver as coisas Porque Eu sempre Encorajo A maior parte Das pessoas Meninas Também A Porém a cara Escreva com Seu nome Tenha coragem Mas agora Eu estou realmente Revendo minha posição Porque Isso aí Realmente É atirar Uma pessoa Que pode Não ter Uma certa Casca grossa Como a que Eu desenvolvi Para ser atacada De todas as formas Com total impunidade Sabendo que Nada vai acontecer Com as pessoas Que te atacam E pior ainda Quer dizer É tão surreal O negócio Que Um masculino Está me processando Quer dizer Um desses caras Que me ataca Está me processando Ele pediu 41 mil De indenização E você fica assim O cara fez 25 vídeos Me difamando Me caluniando Me acusando De vários crimes Coisas absurdas E ele está me processando Quer dizer Eu entrei com reconvenção Um outro está querendo Me processar Quer dizer Aí tem um cara Que liga para minha casa Meu telefone Não é público Meu telefone Não está na lista Mas eles têm Meu telefone Eles divulgam abertamente Tem um cara Que me liga Diariamente E esse cara Está querendo me processar Quer dizer Você não tem Nem defesa É uma coisa Muito absurda Eu tenho A ajuda De algumas pessoas Eu tenho Duas advogadas Que estão me ajudando Que Nessa reconvenção Que a gente entrou Conta Esse masculino Que está me processando Elas não estão Cobrando nada Mas o prejuízo É certo O prejuízo financeiro É certo Porque Uma advogada Vai ter que ir Até Curitiba A audiência Já é agora Mês que vem Em fevereiro E O cara não vai O cara está nos Estados Unidos E o juiz Determinou que eu tenho Que ir para Curitiba Então Quer dizer Eu vou ter que pagar Passagem E tudo Ou agora O que eles estão fazendo De denúncias Para o Google E para o Blogspot Para o blog Para derrubar o meu blog Eu acho Inaceitável Que o Google Não tenha uma política De proteger blogs De ativistas Blogs de direitos humanos Eles sabem muito bem Que não só aqui no Brasil Mas em todo o mundo Esses blogs São muito alfejados Por grupos organizados De gente que quer Que te ameaça de morte E tudo mais Então esses blogs Deveriam ter Uma certa proteção Não deveriam ser tratados Como qualquer outro blog Em vez de suspender A conta Meio que automaticamente E ficar derrubando Todas as imagens O que a imagem De uma foto minha De criança No cabeçalho Do meu blog Está infringindo Alguma lei do Google Para eles tirarem E tem um ponto De exclamação No lugar Eles Se continuarem Eles vão conseguir Derrubar o blog Vão conseguir Me calar E assim Calam várias outras mulheres Também Tem muitas outras Ativistas Feministas Ativistas negros Ativistas LGBT Que também Sofrem ameaças E eles veem O que acontece E essas pessoas Que atacam Elas também veem O que acontece Elas veem Que elas estão impunes Elas ganham Mais coragem ainda Para te atacar Lola No início do blog Você escrevia textos Numa categoria Que você chamava De lolinha precoce Em que você contava Histórias De quando era criança Ou quando você Simplesmente Divulgava textos Do seu diário Em um desses posts Você publicou Na íntegra Um texto Que você escreveu Aos oito anos Em que no final Você dizia assim Que quando eu crescesse Eu seria uma revolucionária Contra o machismo O que você acha Que a Lola De oito anos Diria da Lola Revolucionária De hoje Eu fico feliz Que eu segui Esse ideal Que eu nunca Me desviei dele Que eu fui feminista A minha vida toda Claro que eu comecei A ser muito mais engajada A ser uma feminista Mais séria Mais dedicada A ler teoria E tudo mais Depois Que eu comecei o blog Então já tem nove anos Eu acho que é motivo De orgulho Se eu consigo mudar A mentalidade De algumas pessoas Se eu consigo Fazer algumas pessoas Refletirem Sobre o mundo Em que vivem Se eu inspiro Algumas pessoas A quererem mudar Esse mundo Eu acho que eu fiz O meu trabalho Que eu estou fazendo O meu trabalho E é um trabalho Do dia a dia A gente sabe Que os resultados Não são imediatos A gente sabe Que é uma coisa Para sempre E eu sei que Eu sei que O feminismo Vai ter que continuar existindo Enquanto existe Machismo O meu sonho É que eu não Preciso mais ser feminista O meu sonho Realmente é que O feminismo Se torne obsoleto E eu possa Simplesmente viver A minha vida Mas não vai acontecer Não vai acontecer Nem na minha vida Nem na vida De meninas jovens Ainda é uma coisa Para alguns séculos Mas a gente percebe Que o mundo está mudando Apesar de todos Os retrocessos Apesar de 2016 Que foi um ano terrível A gente percebe Que está tendo Um caminho Que as coisas Não vão voltar atrás Nesse sentido Eu sou muito otimista A gente não vai voltar Apesar do que Os reaços querem Os masculinos querem A gente não vai voltar Aos anos 50 Não tem jeito É um caminho Sem volta E as mulheres Estão cada vez Mais fortes Mais empoderadas Mais donas de si E tudo isso Está sendo problematizado Está sendo discutido Então Eu tenho orgulho De ter participado De participar Um pouco Dentro desse Desse movimento todo E eu sei Que eu sou forte Muitas vezes As pessoas Me perguntam Mas como você lida Com essas ameaças Como que você Não se deixa Abater E eu sempre penso Realmente Que eu sei Quem eu sou E eu sei Quem eles são Também Então Nós não somos As mesmas pessoas Algumas de nós Lutam por Igualdade Por justiça Por mudanças E outras pessoas Lutam pelo ódio Por retrocessos Para voltar Um tempo Que não vai ter volta Para destruir Então A gente dá cara A gente Eu sou uma pessoa Não sou muito conhecida Se você considerar O Brasil Não estou na mídia Não estou na televisão Em nada Mas dentro Da internet Digamos Eu devo ser um pouquinho Conhecida Porque Se não Não seria alvo De tantos ataques E as pessoas Que te atacam São pessoas Muito Medíocres Muito cheias De ódio Que não tem coragem De te dar cara Não aparecem Fazem tudo Nas sombras Então Você não pode Se deixar bater Por esse tipo De gente Essas pessoas Que só querem Ódio Senão você cai Na onda deles E E muda de lado Não muda de lado Mas você Começa a ficar Muito Deprê E eu acho Que o máximo possível Tem que levar As coisas com humor Com Com ânimo Com Otimismo Porque eu acho Que dá para mudar O mundo E é isso Que a gente Vem tentando fazer Mudar o mundo Mudar o mundo